DJ Erick JP, esse é o brabo porra Esse é o Erick JP, o moleque amando pela porra Porra, 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 porra Pede capa geste, só no brabo das brabo hein Porra, 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 porra Esse é o novo movimento que a novinha gosta Eu vou lançando o movimento pra mim na sapeca Vem kateka, kateka, kateka 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 Vem kateka, kateka Mas o movimento com a xereca Vem kateka, kateka, kateka Vem kateka, kateka, kateka Vem kateka Que baile é esse? Tá lotadão Que baile é esse? Que tem vários rabetão Para saber tá descendo no chão Chão, 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 chão Para saber tá descendo no chão Esse é o Eric JP O moleque é a mantelão Mantelão DJ Eric JP Pê, 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 pê Esse é o, esse é o, esse é o brabo porra Porra, porra É de cafajete Só as braba das braba, hein Porra, 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 porra